Olá, boa noite a todos que nos acompanham. A semana ainda começou com registro de chuvas pelo Brasil, mas isso de maneira cada vez mais irregular, mal distribuída, especialmente em áreas do centro-norte. Ainda tem resquícios das acas, o corredor de umidade que ainda mantém essas nuvens carregadas em áreas entre o sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Mas a chuva agora fica mais espaçada, mais irregular, por conta dessas acas que está perdendo intensidade também. A relação para esta terça-feira é de chuva, principalmente nessas áreas aqui da metade norte do Brasil, com destaque para as áreas mais escuras, em que ainda são esperados volumes acima dos 20, dos 30 milímetros, uma chuva com capacidade para a reposição da água no solo. Agora, em grande parte do centro-sul do Brasil, notamos um tempo ainda seco, ensolarado e com o aumento das temperaturas. A expectativa é de chuva somente nessas áreas em azul do mapa, entre o centro-oeste, o sudeste, até mesmo aqui na região sul, mas isso de maneira pontual e sem altos acumulados, por conta de instabilidades em níveis médios e mais altos da atmosfera. Falando das temperaturas, o dia deve começar com 12 graus em Bom Jardim da Serra, 18 graus em Lavras. No período da tarde, o calor se espalha. Máxima prevista de 32 graus em queimadas, 33 em Santarém, 31 graus em Montes Claros. Muito calor, principalmente em Mato Grosso do Sul, com 37 graus de máxima prevista em Corumbá. Em Rio Grande do Sul, também pode fazer calor 34 graus em Alegrete, ou seja, um dia bastante quente em todo o Brasil. A condição, inclusive, para os próximos dias é desse calor concentrado aqui nessas áreas em vermelho do mapa, entre o sul de Mato Grosso, todo o estado de Mato Grosso do Sul em alerta, áreas aqui no oeste do estado de São Paulo, noroeste do Paraná, são áreas com o tempo mais seco, mais ensolarado, mais quente também ao longo da semana, algo que pode trazer alguns reflexos na água disponível no solo, nas áreas produtoras. Tem calor também nessas áreas aqui concentradas da região nordeste, mas como a gente comentou, o calor está bastante concentrado no estado de Mato Grosso do Sul e até na cidade de Corumbá destacamos aqui temperaturas que podem passar até dos 40 graus no decorrer desta semana. Existe uma tendência aqui de queda na temperatura nesta semana, logo no comecinho do mês de fevereiro, mas uma temperatura que ainda deve variar entre 30 e 35 graus, ou seja, de modo geral, o calor deve continuar no estado. A expectativa para esses próximos dias, reta final de janeiro, já comecinho de fevereiro, ainda chuvas concentradas aqui no centro-norte do Brasil, nessas áreas em verde do mapa, ainda que de maneira mal distribuída, são esperados volumes na casa dos 50 até dos 60 milímetros. rostros.